Olá, tricoloris! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Vamos juntos conferir as últimas informações do Grêmio nesse dia importantíssimo de decisão do Rio de Janeiro contra o Flamengo. O Grêmio pode ter uma grande surpresa no jogo de hoje. Já já vou te falar tudo sobre essa surpresa, mas antes eu gostaria que tu já fosse deixando o seu like, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo nas tuas redes sociais para ajudar o Grêmio Histórico cada vez a crescer mais dentro da plataforma do YouTube. Mas dito isto, bora para o vídeo, pessoal! Gente, hoje o Grêmio tem um confronto importantíssimo, nove e meia da noite, uma decisão contra o Flamengo no Maracanã. O Grêmio precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis depois daquela derrota que o Grêmio sofreu na primeira partida aqui na Arena. E o Grêmio vai ter algumas modificações. Renato, pode preparar uma surpresa para essa partida. A principal surpresa que o Renato pode preparar para essa partida seria a entrada do PP no meio de campo, já desde o início da partida. O PP vem voltando de uma lesão grave, de uma lesão longa, uma recuperação muito longa. Não teria condições, se fosse uma partida normal, de jogar desde o início. Mas como é uma decisão, como é tudo ou nada, o PP pode jogar desde o início e até a hora que ele aguentar. O Renato vai botar o PP e a hora que o PP não aguentar mais o Renato vai tirar. Porque é o jogador que dá toda a cadência no meio campo do Grêmio, dá aquele controle de jogo no centro do campo que o Grêmio vai precisar disso. O Grêmio vai precisar ter esse controle de bola no meio do campo para conseguir acionar o Luiz Soares, acionar... A gente não sabe se vai jogar o João Pedro Galvão ou o Cristaldo juntamente com o Soares, o Ferreirinha pela esquerda. Então o Grêmio precisa ter a bola hoje. O Grêmio precisa de ter o controle no meio campo. E o PP faz isso como ninguém. O PP é o principal jogador de meio campo do Grêmio nesse quesito de passe, controle de bola e também na marcação que o PP marca muito bem. Então o Grêmio deve ter o PP desde o início da partida. O resto do time vai ser Gabriel Grando, o lateral direito João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo. O Grêmio deve ter o Vijaçante, deve ter o Carbajo, Cristaldo ou João Pedro Galvão fazendo companhia para o Soares lá na frente e Pitelo e Ferreirinha. Então esse é o meio campo do Grêmio. Se o Carbajo não jogar, o PP vai jogar. Essa é a mudança que o Renato prepara. Tem uma hipótese um pouco mais remota de não jogar nem o Cristaldo, nem o João Pedro Galvão e ele formar o meio campo com o Vijaçante, Carbajo e PP. Três volantes, dois abertos e um Soares lá na frente. Também é uma possibilidade. Então o Renato prepara uma surpresa, prepara um fato novo para enfrentar o Flamengo. Não é uma missão fácil, é uma missão muito difícil, mas com tudo que está acontecendo dentro do Flamengo, com todas as brigas, toda essa crise que a gente está vendo durante a semana no Flamengo, é possível, dá para acreditar. Mas e você aí, torcedor? Deixa aí nos comentários. Você acredita na vitória do Grêmio? Acredita na remontada que o Grêmio possa virar esse resultado e conseguir a classificação lá no Rio de Janeiro? Eu já deixo dito para você que eu acredito. Eu estou levando fé. Vamos, Grêmio! Por enquanto era isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau!